Existe uma doença pouco evidente que pode causar muito mal a você e a quem você ama. Conheça os perigos da sífilis e da sífilis congênita. A sífilis é uma infecção causada por bactéria e é totalmente curável. Porém, você pode ter sífilis e não saber porque ela pode aparecer, sumir e continuar no seu organismo. Os sinais e sintomas variam de acordo com o estágio da doença, que se dividem em sífilis latente, silenciosa, é assintomática. Primária, apresenta ferida, normalmente única e no local da transmissão. Secundária, provoca manchas vermelhas que não coçam, além de febre e dor de cabeça. Terciária, apresenta lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. E não menos perigosa, a sífilis congênita é um tipo de infecção transmitida da mãe para o bebê e pode levar a gravíssimas sequelas, até mesmo à morte. O tratamento é feito com antibióticos e deve ser acompanhado com exames recorrentes. Por isso, a prevenção é fundamental para evitar a transmissão dessa doença e o uso de preservativos é a maneira mais segura de cuidado integral. Então, cuide-se e saiba mais em nosso portal. Se notar a presença de qualquer sintoma, busque a ajuda médica.